Pessoal, vamos falar sobre a ação da polícia em Varginha, no sul de Minas, que acabou matando 25 criminosos de uma organização do chamado Novo Cangaço. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tiago Souza, prazo de 24 horas para Bolsonaro explicar, Anderson Vendedor, Bahia Libertário, Didiel, Peter não sei o que lá, coisa e tal, Manipulo, Mercado Cripto com meu joystick e Iago Gomes. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a ação toda aconteceu em Varginha, que é uma cidade relativamente pequena no sul de Minas, e ali fica um centro de armazenamento de dinheiro do Banco do Brasil. Essas ações todas, do que é chamado de Novo Cangaço, aconteceram, por exemplo, em Araçatuba, Bandeirantes e coisa e tal, em vários lugares, elas acontecem sempre próximos de unidades de bancos que contêm uma grande quantidade de dinheiro, que é usado para abastecer os bancos daquela região. Então, por determinação do Banco Central, para evitar falta de dinheiro cash nas agências bancárias, os bancos se organizaram com uma série de centrais de distribuição de dinheiro, em última análise, que é justamente para manter um estoque de dinheiro, para não faltar dinheiro nas agências. Porém, isso faz com que, lógico, o pessoal tenha interesse em assaltar estes pontos, porque, evidentemente, tem muito dinheiro ali, dinheiro em nota física de real, então eles conseguiriam roubar muita coisa. Eles chegaram a fazer alguns ataques desses em algumas cidades do interior, tipicamente centros de distribuição que eles atacam são no interior, e, vocês sabem, eles fazem um caos na cidade, atacam o regimento da polícia de lá, botam reféns em cima do carro para não serem alvejados pela polícia, enfim, tem um tipo de ação que já teve sucesso algumas vezes, mas também já teve algumas falhas, umas últimas operações que eles fizeram, eles não conseguiram levar muito dinheiro. E, aparentemente, pela primeira vez, a polícia conseguiu identificar, pela inteligência da Polícia Federal, essa quadrilha antes deles fazerem um ataque, ou seja, tudo indica que essa quadrilha faria um ataque em Varginha este final de semana. Eles provavelmente fariam esse ataque de domingo para segunda, ou seja, fariam de ontem para hoje esse ataque em Varginha, lá tem também uma dessas centrais de distribuição de dinheiro do Banco do Brasil, só que eles foram pegos no domingo e 25 assaltantes acabaram sendo mortos, a polícia recuperou uma quantidade muito grande de munição e armas e coletes e coisa e tal, enfim, todo o material que eles usavam para fazer esse tipo de coisa. Na verdade, os assaltantes, os cangaceiros, estavam em dois sítios na região, um deles foi identificado, dali eles conseguiram ir para o outro, mataram todos esses bandidos, que iam fazer mais um assalto desse aí, mais uma operação dessa. Então, no final das contas, uma coisa que me chamou a atenção nesse negócio foi realmente o fato de terem todos eles morrido, aqui está falando 26 criminosos, mas parece que a polícia depois corrigiu o número, eram 25. Isso é uma coisa curiosa. Nenhum sobreviveu, nenhum para contar história, nenhum para dar dicas sobre o bando e coisa e tal. É o que eu falo sempre aqui, veja, eu não tenho problema nenhum, esse pessoal aqui provavelmente era mesmo um bandido, essas ações que eles fazem de aterrorizar uma cidade inteira e coisa e tal, tinham que sofrer mesmo por isso, não estou triste por esse caso aqui não. Agora, isso chama atenção, porque se tivessem sobrado alguns vivos, você poderia interrogar, poderia pegar informações muito importantes para evitar futuros problemas desse tipo, porque essa provavelmente não é a única quadrilha, não é o único grupo que está fazendo esse tipo de coisa. Ter alguns desses caras capturados vivos seria muito precioso para a polícia e, no entanto, todos eles foram mortos. Isso é uma coisa que realmente não deixa de ser uma falha da polícia nesse caso. Eles deveriam ter pego alguns vivos para pegar informações. Isso é uma coisa, sem dúvida alguma, importante. Mas eu entendo que nem sempre é possível isso. Se a pessoa resiste atirando, você não tem outra alternativa que não seja chegar lá também e atirar. Os caras estavam fortemente armados. Ninguém espera também que um guarda, que um policial vá se imolar para ter alguma coisa. Tem mesmo que reagir com a violência à altura do que está sendo colocado ali. Dá para ver que o pessoal tinha realmente uma quantidade de armas muito grandes. Enfim, a ação foi bacana. Eu tenho que reconhecer, como eu digo sempre aqui, eu falo que esse tipo de coisa é um problema, que a segurança estatal é cada vez menos eficiente. Por quê? Porque as quadrilhas conseguem usar cada vez mais tecnologia, mais métodos, mais informações para fazer esse tipo de ataque, enquanto a polícia estatal é tipicamente lenta. Ela demora a reagir às coisas. Eu tenho que reconhecer que nesse caso aqui a polícia foi eficiente, conseguiu combater o negócio, mas eu mantenho o meu ponto de vista anterior. Foi um caso de sucesso para a polícia? Foi. Vai resolver o problema completamente? Não vai. O Estado é sempre menos eficiente do que a própria população armada para se defender. Se estivessem essas cidades cheias de gente armada, dificilmente alguma quadrilha de cangaço se formaria. Porque no final das contas, qualquer um pode se tornar uma ameaça para essa quadrilha, por mais que eles estejam muito armados, no final das contas eles não conseguem ir contra uma cidade inteira de pessoas armadas. A solução é armamento na mão das pessoas. Não é melhorar a polícia, melhorar o Estado, aumentar o Estado, nada disso resolve o problema de segurança. O que resolve é mais armas na mão da população. Então é isso daí. Eu acho que parabéns à polícia por essa ação. Foi uma ação positiva, não tenha dúvida. Veja, é o que eu falo. O uso de violência defensiva é justificado. O cara está ali, um monte de gente armada atirando em você, você vai fazer o quê? Vai atirar de volta. Matou os caras tudo, tudo bem. Só achei estranho não ter sobrado nenhum, né? Porque se tivesse sobrado algum, seria positivo. Mas, de qualquer forma, é justificado a ação. E é muito melhor isso do que a população de Varginha aterrorizada por bandidos no dia seguinte, fazendo aquele escarcel todo na cidade. Parece que pegaram também tanques de combustível, não sei o que é lá. Tinha um monte de coisa que eles iam usar para queimar lá, para fazer barricada, para proibir a polícia de chegar, aquele negócio todo. É a ação que você viu já acontecer em várias outras cidades do Brasil, né? Eles iam fazer aquele escarcel todo, iam trancar a cidade toda e fazer o ataque deles lá, a central de distribuição do Banco do Brasil, né? Então, no final das contas, é isso daí. Parabéns à polícia, mas não muda a minha opinião, não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.